O próximo ouvinte é participar do debate, é Presidente do Partido de Iniciativa Liberal. Carlos Guimarães Pinto, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Que opinião tem, sim ou não, a um referente sobre a regionalização? Olá, muito bom dia e obrigado pela oportunidade que me deram. Eu acho que se vamos sequer ponderar a regionalização tem que ser através de um referente, porque não se pode impor algo que foi rejeitado há 20 anos de uma outra forma, que não por essa. Eu já escrevo bastante, há bastante tempo, sobre a necessidade da descentralização, aliás, ouvi aqui muitos dos argumentos que fui colocando nos meus artigos ao longo dos anos, e fala-se muito em desigualdade económica, mas a desigualdade vai muito para além disso. A desigualdade entre regiões que acontece hoje vai muito para além disso. Portugal é também, por exemplo, o país da Europa em que existe mais desigualdade em termos de resultados na educação. Está ao nível do México e da Turquia em termos de resultados, diferenças regionais, de resultados nos exames, por exemplo. É também o país da Europa com maiores diferenças em termos de esperança média de vida, que é algo que está diretamente relacionado com a saúde. Alguém que nasce no Norte tem menos uns anos de esperança média de vida do que alguém que nasce em Lisboa, apenas por nascer num sítio diferente. Este desequilíbrio acontece porque o poder político está todo concentrado no mesmo lugar. O centralismo é uma forma de manter o poder político todo concentrado num pequeno número de pessoas e longe do escrutínio popular, o que favorece tanto o abuso de poder como a corrupção. Quando temos o centralismo todo, quando temos o poder político todo concentrado num pequeno número de pessoas geograficamente concentradas, é algo que fomenta a corrupção e os abusos de poder. E mais do que isso, faz com que a mentalidade dos políticos esteja toda concentrada nas necessidades daquilo que está à volta, que é basicamente as necessidades de Lisboa. Sobre a regionalização especificamente, eu acho que estamos a correr aqui um grande risco ao fazer a descentralização de cima para baixo. Estamos, no fundo, a fazer uma descentralização centralista, desenhar um mapa... Cássio Ribeiro, está a referir-se a estas medidas, acho que sentes medidas de descentralização do governo? Eu não consegui ouvir. Essa crítica que estava a fazer agora é esta descentralização ou municipalização de competências que o governo está a tentar levar em frente? Eu acho que faz sentido passar os poderes para os municípios, que são os órgãos que têm alguma autoridade política atualmente, em vez de estar a criar uma nova camada administrativa. Mas, mais do que isso, independentemente do método que se escolher, seja regionalização ou municipalização, é importante que, antes de se dizer que recursos e competências se irão passar por esses órgãos, também sejamos capazes de dizer que recursos irão ser retirados ao Estado Central. Por caso contrário, chegaremos a uma situação em que, em vez de transferir competências e recursos do Estado Central para o Estado local, para o poder local, estaremos a duplicar estes recursos e a duplicar estas competências, o que pode trazer um caos de administração. E eu ainda não ouvi isso. Eu já ouvi discutir em transferir competências na área da educação, da saúde, para o poder local, mas ainda não disseram o que é que vão cortar no Ministério da Educação em Lisboa, o que é que vão cortar nos serviços centrais do Estado. Porque se não cortarem, aquilo que teremos é uma descentralização que irá fazer aumentar a despesa pública, irá duplicar os serviços sem qualquer resultado imediato. E aí, os descentralistas poderão dizer que sempre tiveram razão, que foi esse sempre o objetivo da descentralização, criar simplesmente mais uma camada de burocratas. E aí terão razão. Por isso, eu acho que seria bastante importante que este processo de descentralização viesse também acompanhado de medidas de redução do Estado central. Porque se não for, é só mais um caso de duplicação e acabará por ser revertido. Agradeço ao Carlos Gamera Espírito, nos Liga de Espinha, ao presidente do Partido Iniciativa Liberal.